Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Começou hoje as atividades em comemoração à Semana Nacional da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Na Praça Rui Barbosa, hoje em Tapes, acontece uma atividade com os alunos da Associação de Pais e Amigos do Excepcional. A atividade conta com diversas possibilidades de interação dos alunos da PAI, inclusive com a feira dos produtos criados pelos próprios alunos e também a oficina de capoeira. Nós estamos realizando uma roda de capoeira. Esse grupo já faz parte do projeto Esportes Sem Limites há cinco anos que é realizado então na nossa entidade. Também realizamos atividades como hip hop, futsal, voleibol, entre outros esportes. Agora, sexta-feira, dia 28 de agosto, estará sendo realizada as Olimpíadas Especiais da PAI na cidade de Guaíba, junto então com o SESI, em apoio, e junto com as outras da PAIs. Tem muitos alunos e educantes que se destacam. Entre eles temos o Felipe Histon Pereira, que participa da Corrida Síndrome de Down. Ele é um belo concorrente, então vai chegar a medalha de ouro. Também temos o William Campos, que participa do arremesso de peso, arrevesamento 4x100. Entre outras atividades, todos estão se destacando bastante nos treinos e acredito que eles vão dar um bom resultado nesse dia. Legenda Adriana Zanotto